Oi, moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu adoro Fumar do céu, Nick Story Vim aqui Abrir as coisas da China, lá no site Apareceu um pouco de bônus, então eu falei assim Pera aí, se eu pegar umas coisas baratinhas Dá pra juntar um monte das coisas Eu consigo abrir aqui no vídeo, e daí fui pedindo Pedindo, pedindo, olha, mas demorou pra chegar Dessa vez, viu? Dá pra sair outro dilúvio E não chegava as coisas logo E ainda ficou uma coisinha pra trás, que depois eu conto com vocês Mas eu tô feliz que pelo menos que estão os pacotes aqui Eu vou abrir, vocês sabem que eu adoro fazer esse vídeo E se não tiver oportunidade, quem sabe, né Fumar, não aparece outra empresa que queira patrocinar E daí eles começam a Pedir mais produto da China pra eu testar pra vocês Dessa vez vai ser só coisa bem baratinha Pra poder fazer volume, mas quando não tiver mais dinheiro Querida, vocês vão ver do que é que eu sou capaz Antes de começar a abrir os pacotes Fumar, se inscreva no canal, então, fica louco de feliz Que eu vou mostrar tudo, tudo, tudo Que eu pedi aqui pra vocês, coisinha da China finíssima Tudo que funciona, vocês sabem disso Então se inscreva no Seja Coração Peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos abrir os pacotes Bom, vamos pegar esse pacote aqui primeiro Ai meu Deus, até perdi o jeito Faz tempo que eu não faço desse tipo de vídeo Tô até destreinado, fubá Vamos ver aqui o que que se trata Nossa, tem um monte aqui, peraí Aqui, agora achei os pacotes Primeiro, fubá, o que será esse daqui? Ai meu Deus, tô louco de curioso mesmo Vamos ver o que que se trata Ai, qual é que eu cortei a beirinha do negócio? Que que é isso? Eu não pedi isso Ai não, pedi sim, fubá Esse aqui Ai que pigarreira já cedo É de colocar lá no carro pra poder colocar o celular Pra vocês poderem ver eu filmando Peraí, é só encaixar aqui ó Se encaixar né querida Pendura lá Já põe a câmera Eu vou dirigindo assim Enquanto eu vou conversando com vocês, fubá E ele estica Pelo menos ela pode esticar No site diz que estica Que não tá esticando muito não Bom, tem que dar um jeito de prender lá Poder tá fazendo vídeo com vocês Tomara que funcione isso aqui Esses cacarecos da China já viu né E eu peguei esse aqui Porque eu achei que ele é o mais firminho que tem Porque se ficar mexendo Vocês ficam com ânsia E eu não quero ninguém jogando uma cesta básica pra cima de mim né querido Eu não posso passar por esse desaforo Ai, tô louco de vontade de testar isso aqui Pra ver se funcionou Hoje mesmo eu quero tacar lá no carro Esse aqui, fubá Deixa eu ver o que que significa Ai, esse aqui eu tava precisando Tava precisando não É uma franja Era não, é uma franja Mas eu cortei meu cabelo É uma franja de tic tac Ó, uma franja cor de rosa Me pôr assim ó Como que... Mas eu acho que dá o tamanho do meu cabelo só alisar Ai, eu cortei e não deu tempo Eu falei pra vocês, demorou Isso aqui diz que é cabelo de verdade mesmo Será que é cabelo de gente morta? Não tá com cara de ser cabelo de verdade não, fubá Mas parece, olha lá Finíssimo Ó, imagine eu andando de noite Virando uma esquina com cabelinho assim Vocês vão pensar que é a caripora do Castelar Timbu Ai, o cabelo, olha Bem sedoso mesmo Não sei nem por que que eu comprei esse Mas comprei Tá comprado, não tem o que fazer agora Fazer igual a mãe fala, né Só se enfiar pro buraco e dar um saindo Vou achar mais coisa aqui, fubá Vamos ver esse pacote aqui Ai, meu Deus O que será? Demora tanto que eu perco até o... Como que eu falo? Eu perco até a noção das coisas Eu esqueço o que foi pedido Deixa eu ver esse Ai, esse aqui... Nossa, mas é desse tamanhinho Olha lá, fubá do céu Isso aqui é uma caixinha de som bluetooth Pra poder ouvir as coisas no banheiro Caminha queimou Mas no site, tá? O pessoal quer desse tamanho O cogumelo Olha isso aqui O cogumelo que brotou no pau podre É maior que isso aqui Mas é bonitinho Olha lá que belezinha Tomar com som preste Nossa, mas é muito pititico demais Gente, isso aqui tem que prestar Não é possível No site, tá um enorme Do cogumelão Olha isso daqui Parece um brotinho Mas precisa testar também Ver se funciona Ai, que medo De estar sendo engambelado De novo, fubá Essa turma da China É louca, né? Pra passar a perna na gente Se eles fossem sacias Passava a perna Nem que eles caíssem junto Então vamos deixar aqui Pra lá testar Depois ele testa isso também Vamos ver o que tem Nesse pacote Que eu tô ansiosíssimo Pra saber o que que veio aqui Ai, fubá do céu Lembrando nossos velhos tempos Que nós abri as coisas aqui, né? Vamos ver isso Ai, meu Deus Ai, que que é isso? Ah não, isso aqui eu queria sim Esse aqui Eu comprei Porque é pra fechar os pacotes Porque esse aqui diz que Refecha os pacotes Que já tá fechado Já tá fechado ou que tá aberto Sabe quando você come alguma coisa Daí você não aguenta comer tudo E depois você fecha os pacotes Não que aconteça isso Na minha casa normalmente Casa de pobre já viu, né? Abriu um pacote Por gosto de comer até um pacote Mas quando eu faço o vídeo De abrindo as coisas pra vocês Sobra Que daí eu vou abrindo, experimentando Abrindo, experimentando Na hora que eu me vejo Tô com 17 pacotes abertos ali E acha pregador pra ficar fechando, né? Então Peguei esse daqui Que diz que fecha o pacote É só passar, fechou Ele tem um negócio aqui Que eu não sei se ele esquenta Não sei o que que é Qualquer coisa Você pode tá passando No beiço da sua vizinha Aquela bem faladeira Que é pra tá fechando O beiço dela também Então vai precisar testar A eficiência desse negócio aqui Vai pilha ainda Duas pilhas, Senhor Jesus O negócio devia vir Tudo recarregado na força Pilha não tá barata hoje em dia Ai, é de grudar na geladeira também, ó Então eu preciso testar Ah, eu acho que isso aqui Talvez eu vou gostar Se funcionar, eu vou gostar, Fubá Se não funcionar, eu vou pinchar lá no mato Deixa eu fechar aqui Vamos testar isso aqui Testar não Vamos abrir isso aqui Pra ver o que que é, Fubá Ai, meu Deus Pera aí O que será? A gente não pediu isso? Nossa, eu não lembro, não Ai, não, Fubá Pedi sim Nossa, mas não mandaram nem na caixinha Vem num pacote safado Esse aqui é um barbeador Que lá no site Parecia que era maior também Só que É... Como fala? Pra barbear, barba grande Deixa eu ver Diz que ele pega uma barba Que olha, tá indescritível, Fubá Nossa, mas não sai Parecia que era enorme no negócio Parecia um vidro desodorante Olha o jeito que vem aqui só Praticamente um caroço de batom Mas o importante é funcionar, né? Se funcionar, tá ótimo Isso aqui é bateria ou é pilha? Graças a Deus a bateria Chega de pilha, né? Nós já estamos no ano 2000 O ano da louça da bucha e do gombril Então eu vou colocar aqui pra lá testar isso também Tô decepcionado com o tamanho Meu Deus do céu As coisas da China Tem que tomar cuidado, Fubá Tem que tomar cuidado Porque no site Eles põem perto da cara de uma pessoa Tá desse tamanho A hora que você chega aqui, ó Tá parecendo aquelas lanterninhas Que vende no Paraguai Entregamento Sabe aquele ciribilo Que você batia Vem e ia longe? Tá parecendo aqui lá Mas se funcionar, tá bom Será que tem a bala pacoteira aqui? Pra lá ver? Calma que vocês não perdem Por esperar Tem um monte de coisa Aliás, o que que tava fartando, Fubá Que não veio Que eu fiquei acompanhando É uma peruca Sabe quando você vai Comprar as coisas Nossa Que monte de pacoteira aqui também Sabe quando você vai Comprar as coisas E tem lá uma coisa Na promoção E era uma peruca Eu falei Quer saber? Eu vou pegar uma peruca Mas faz uns Quase uns 30 dias Que tá preso lá em Curitiba Lá no Correio de Curitiba Se parecer uma mulher nova Em Curitiba Meio andando Se batendo assim Se recostando Que nem bunda de formiga Pode saber, Fubá Tá com a minha peruca Esse povo quer Que a minha peruca Que não devorde Povo safado Vou ver esse pacotinho aqui, Fubá Eu tô conformando Que a minha peruca Não chegou ainda Ah, e esse daqui Eu precisava muito Trazer e testar pra você Esse aqui é uma sombra De olho Só que ela é holográfica Ó É bem brilhante Mesmo o disque Olha, esse aqui É de você passar no zóio A hora que você passa Na rua de noite A turma pensa que é Um farol alto de fusca Disque é de pular Pra cima O pozinho Nossa, e veio um monte Aqui parece Bom, não sei Não vou mexer agora Vai que cai Tudo essa poseira Aqui no chão E como fala Esse aqui vai ficar Pro vídeo de Experimentando as coisas, né? Experimentando não Testando Mas se eu quiser experimentar Eu experimento, querida Depois da hora que eu for no vaso Sai uma coisa brilhante A turma fala Meu Deus É um unicórnio Que deixou esse caibro Brilhante aqui Mas ó Bem brilhante mesmo Louco pra testar no zóio Vamos ver esse aqui também Que será, senhor? Que será? Deixa eu ver Que será isso? Jeita Não lembro o que é isso Tá escrito em chinês Eu acho que é um negócio Eu tô achando Não tenho certeza O negócio de pintar a sobrancelha Eu tô achando Não tem Ai, senhor E agora eu não sei Simplesmente não sei Vai ter escrito um cogumelinho aqui Ó Escrito não Tá desenhado um cogumelo O que que tem a ver? Um cogumelo triste ainda Bom, eu não sei, Fubá Seja o que for Nós vamos ter que testar Eu tô achando Que é um negócio de passar na sobrancelha Pra arrumar a sobrancelha Vamos ver outro aqui Não há de ser nada Ai, eu sei que vocês estão Tudo curiosos, né? Esperando O que que é isso daqui? Ai, essa aqui é uma canetinha De pintar a boca Fubá, lá Deixa eu abrir aqui pra ver Se é mesmo Ó, e não é que é? Uma canetinha que você pinta Primeiro em volta da boca Você faz o desenho Ela tem duas partes aqui, ó Primeiro você faz o desenho Com essa pontinha aqui Você faz a boca bem bocuda mesmo E depois com a outra ponta Você pinta a parte do meio Que tem um batom Só que diz que é em forma de canetinha Disque Disque, não sei Eu vou ter que ver Isso aqui vai ter que testar também Quero sair daqui Com a boca vermelha Vermeíssima, querida Que nem aquelas mulher Que trabalha deitada Que apesar que tem alguns Que trabalham de pé Porque trabalham com pressa, né? Mas não há cenário Não vou falar que tipo de mulher é essa Porque isso aqui é o canal de família, querida É sim É o canal louco de família Então, né? Vamos aqui ver o que tem aqui Pera aí Vamos ver esse, Fubá O que se trata? Ai, meu Deus Que isso que é isso? Ai, esse vocês vão ficar louco Doido ou se crazy? Deixa eu abrir aqui pra vocês Se for o que eu tô pensando, né? Pera lá Ai, vocês vão mesmo Vocês vão É uma base, Fubá De última performance A última tecnologia Vocês estão vendo aqui, ó? Tem três bases lá dentro Nossa, mas parece Aqueles negócios de cientista, né? Olha lá, ó Fizeram lá o Jurassic Park Então tem essas três cores aqui O vermelho, o branco e o verde Mas Nessa hora que você faz assim Elas se misturam E formam o tom da pele da gente Diz que ela cobre qualquer pele, Fubá Ela se ajusta no tom da pele da gente Isso daqui é um milagre Isso daqui é a última bolacha da tecnologia Se funcionar Tem que ter fator 50 ainda, tá escrito 50 enganado, né? O próximo que vai vender Vai ser a 51 Será, Fubá, que funciona? Não sei Eu tô curiosíssimo Pra saber se funciona Isso daqui é uma base poderosíssima Vocês não sabem O que essa base é capaz Por de volta na caixa aqui Isso daqui eu quero testar Urgente também Caso de vida ou morte E vamos ver esse, Fubá O que que se trata isso daqui? Nossa, mas parece que tá fartando as coisas, viu? Tô sentindo que eu pedi mais as coisas Vamos ver O que que se trata? Essa daqui é um negócio É um gelzinho Que diz que esconde tudo Mas tudo quanto é buraco Espinha A cara virou a cara de boneca, Fubá E não é a boneca de Chucky Nem a Annabelle Diz que fica uma boneca de louça Esconde tudo quanto é poro, Fubá Esse aqui eu acho que era o mais caro Da que eu vi lá Era o mais caro dos baratos Sua pele fica indescritível Você não vai acreditar na sua vida Passar no nariz Pra eu botar até o buraco do nariz Eu não posso estar apertando Tô com uma espinha dolorida no nariz Mas dolorida, dolorida Não pode nem mexer Nossa, mas parece que tá fartando com a coisa ainda Eu tinha pedido um batonzinho também Não sei, não foi parar o batonzinho O batonzinho que brilha Brilha mais que bunda de vagalume Bom, pelo que eu vi aqui, Fubá O batom não veio Já não basta a peruca Agora fartou o batom também Quer dizer Ah, lá em Curitiba a coisa tá feia Tô segurando o batom e a peruca Se vocês veem uma loira Da boca brilhando Correndo pra rua Eu posso saber A roupa é minha, Fubá Segure Segure e grita e pega ladrão Bom, essas são as coisas então que veio Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês calma que eu vou testar tudo aqui pra vocês Pra ver se funciona Tô louco pra testar, Fubá do Céu Né? Tem coisa que a gente tá precisando Esse aqui, por exemplo Eu preciso gravar o vídeo pra vocês lá no carro Então tô doido pra testar pra vocês Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma olhada Como quem não quer nada Lembra Se puder Traga sua vizinha pra cá Seu vizinho Seu primo Seu tio Seu gato Seu cachorro Faça se inscrever nesse canal Pra ajudar o canal a crescer logo Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do Céu Por mais que a turma de Curitiba Segure suas coisas lá Na hora que você peça na China Importante que uma hora há de chegar Nem que seja usado Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá